Foi lançada nesta sexta-feira em todas as cidades mineiras a operação Filhas de Minas da Polícia Militar. A ação é realizada em comemoração aos 42 anos da inclusão da mulher na corporação. Em Governador Valadares, o lançamento foi acompanhado por Alessandra Garcia e Wellington Cunha. Claro que a gente vai conferir agora nessa reportagem balança. Viaturas e policiais a postos. Sob o comando da tenente Priscila Valentim na Praça Vereador Mário Rocha na região central da cidade e simultaneamente na sede da 5ª Companhia de Polícia Militar Independente no bairro Vila Isa, sob a liderança da sargento Daiane Silva, o lançamento da operação Filhas de Minas foi realizado em Governador Valadares e a ordem foi dada. Cada equipe saiu destino a operações diferentes, mas todas com um ponto em comum, a presença de policiais femininas. A ação acontece em todo o estado em celebração aos 42 anos da inclusão de policiais mulheres na Corporação Mineira. Uma presença feminina na Polícia Militar é um reflexo da evolução, da presença da mulher no mercado de trabalho de uma maneira geral. Ao longo desses 42 anos, muitas conquistas foram realizadas. No ano de 83, a Polícia Militar já passou a admitir mulheres oficiais na Polícia Militar e desde então a gente vem ocupando postos e graduações. Nós temos aí mulheres coronéis que comandam regiões no nosso estado. Então, fomos nos consolidando, demonstrando a importância do nosso serviço, o valor do nosso trabalho. Hoje, nós estamos aí coibindo os crimes violentos, trazendo ações preventivas para a segurança da população. O lugar de mulher é na segurança pública e na Polícia Militar de Minas Gerais. Com o olhar atento da Sargento Betânia, abordagens foram feitas. A nossa equipe acompanhou as diligências do GEPAR em algumas comunidades valadarenses. A presença da mulher nesses 42 anos foi consolidada graças à nossa capacidade de demonstrar que a gente consegue executar as atividades com perspicácia, com sensibilidade. Tanto que o lema que marca essa data comemorativa fala da força e da leveza da mulher na Polícia Militar. Então, a gente consegue, com uma sensibilidade, com a aplicação das técnicas para as quais nós somos treinadas, de desempenhar o mesmo serviço. Em Minas Gerais, são em torno de 3 mil policiais femininas em atividade. Em Governador Valadares, a presença das mulheres na corporação representa 10% do efetivo. Esse dia em que se celebra também o Dia da Policial Feminina não é apenas uma data, mas sim um marco que vem cheio de significado e muita quebra de paradigmas. Como para cabo Simone Duarte da Polícia de Meio Ambiente. A militar carrega no sangue o amor pela profissão e sabe dos diferenciais que a atuação feminina traz para o dia a dia da corporação. Foi uma influência do meu avô. Não cheguei a conhecê-lo, mas as histórias que a minha mãe contava, e ela tinha muito orgulho. E isso começou a nascer em mim essa vontade. E por ser neta, eu entrei, ingressei no Colégio Tiradentes. E o convívio diário com os policiais, essa rotina, a disciplina, me fizeram optar pela carreira. Além do concurso público, a estabilidade, o orgulho pelas histórias do meu avô e o contato com os policiais. E enquanto há esse dia, a cabo Simone resume bem o sentimento de uma classe inteira nessa trajetória de 42 anos da instituição cuidando da sociedade. Tenho orgulho de ser mulher e ser policial da Polícia Militar de Minas Gerais. E a gente cumprimenta, parabeniza todas as mulheres. Antigamente chamava Perfem, né? É, tenho muitas amigas aí, algumas que estão na reserva, as veteranas. Beijo no coração de vocês, são sempre muito bem-vindas em qualquer espaço da sociedade, né? Viva a mulherada!